Olá, eu sou o David de hoje do Stilter Ele é um personagem um pouquinho mais novo, tá? Ele foi criado em 1993, né? A primeira versão vai ser Game of Thrones também, né? Eles são quentes, de junho 1993, né? Foi criado por hoje, saiu um John Mulgander No do Haleon James Ios II É um biote de Armored Tech Depois ficou enjoado No BG Meio a zero Na energia potátil Ele foi ajudado, caiu, mas foi muito errada Ele foi usado pra matar pessoas inocentes E aí Alguma empresa de recorte Nesses serviços John fingiu sua morte, evidentemente Vem ao Metópolis Ele conseguiu salvar O Superman era aquele Vai no prédio, né? Mas apenas o Superman pegava Perguntou como ele poderia mostrar a sua questão Viver uma vida que vale a pena É... O... É o Superman quando o dia do juízo final, né? Que vai ser a... A morte, né? Do Superman, né? A... Ele tem a... A morte, né? A... A... Ele tem a... A morte, né? Do Superman Então... Então... Ele vai... Então ele vai... Então ele vai ajudar os meninos da ameaça mortal Pegamos uma marreta, mas foi enterrado nos combos Aí ele vai... Mas ele acordou, né? Recejou pra fora Confuso Ele tem que parar... O... 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 viu a sessão de 4 milha que foi um homem de aço depois ele vai ser afirmado o seu filho do seu meio por ele não é que eu tenho isso para dizer Joana vai ser afirmado, mas ele não conseguiu ser realmente afirmado de ser um walk 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 que estava pela alma do seu meio ela conheceu o Daniel Scott também pela morte embora ela nunca tenha compreendido que algum deles serve o Daniel Scott também ela mudou menos cientismo em relação a essas causas eu não sei porque aço era realmente o único que tinha qualidade de fazer isso para mim e é o único que em casa da mente não era isso para mim mas depois todo ano do aço levou um então confitou mais um protocol né de um vídeo de Kipton o Daniel Scott também foi que eu te levou para o C-City quando o A-Sul interviu aí e impediu de filmar a sua advogada a J-N-N-O de S-O-I e o colono do adolescente original assistiu a sua voz que contou com o S-B-G-L então você entende de fazer sobre a retornada a J-N-O de K-T-I-N-O onde o A-M-A-Sul último filho quando ele as viaja em a Costa City e envolveu incapaz de levantar a mão nesse banho quando o O-O último filho retornou aí em relação a esse com o A-RK-RK-RK-RK-RK-K-RK-RK-RK-DRK-RK-RK-RK-RK-RK-RK-RK-RK Aí eu falei que a Suíça vai continuar lendo com o mais... O líder que ele fez com o seu... Depois ele vai ter uma... Ele vai ter uma cena mensal. Depois eu tenho mais com o líder e acho que ele vai se bater na justiça. Não vou se aposentar, né? Aí vai ter o nome do CD2, né? Que vai ser em... Aí vai ter um cão de Google Cardinal de Morgsson, né? Ele vai ser um jogo de cientistas da Bahia. E o bugamá como ele tá usando... Esteio Sander... Feita até após... Os Maus Estados Lendados. Eu sumei do Barco Lex Luthor. Ele estava com o comando do diurnal do C-Lenem. O editual com o John. Foi ozma depois de ver se se tratasse de MN0. Mas eu sumei a sua parte de navio, Com o Bó Ultraman Glamadoui. Ele ganhou um vídeo de detalhe de MN0, com o que ele todavia me tirando a desenhar por causa de o Zoan. Ele vai ter uma danada certeza honesta. Novo! Nossa Galera tão enfiado Nossa Nossa Vai vir de novo É Eu também lembro que vai vencer né Homem animal É tipo Nossa É Quando foi esse Mark né Não Onde em Rockerwood Eu subi o Purt Breaker É 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 vai ter que fazer isso com a base de renascimento, vai ter uma rede de ser renascimento, vai ter uma rede de sobria dele mas isso é importante, vamos fazer a base de habilidades, vamos ter que dar mais imagens então a habilidade do Noguete vai ter Noguete vai ter engenhoito engenial uma dona de mãezada sete de força da habilidade resistência sub-humanas, voo, várias habilidades s sonicodéticas, unidade de matices de cumigação, sensações e impulmentos indestrutível, aço vivo, perna de aço inexidável, a palavra de barro, andade de ar, calor e entronar o fudido ... ... ... ... ... os filmes mais realizados por Owen Parks, depois ele vai aparecer em, é, vai ter filme em 1997 por Joaquim O'Neal, vai aparecer em Justiça da Fronteira, vai aparecer em Justiça da Dona de Atlântica, a Morte de Superman, o Reino do Superman, o Incidente da Apocalipse, Liga de Deseus e Monstos, um bom dia, e, James e a Morte de Retorno do Superman, o Instiça da onyx online, e, de Cinegas tá, aqui uma galera, é, ele finalizada a anime ficou na da animação da liga né, da animação da liga né, tanto na animação da liga, tanto na também do animação da liga, também do imagem next né, então eu mostro que eu também, teve em 2015, a metal risa né, metal mansano, teve no ano 90 também a, não sei qual que é o outro cantor, então acho que, não sei, se aquele, tem que, teve mais jogos que assistiu recentemente, ele veio com metal, então, e teve figura da liga né, Então galera, deixa o like Ai quem foi com o papo Tchau